Eu tinha cinco irmãos que eram sócios e esportistas, então nessa época eu tinha nove anos. A gente vinha descalço para o Corinthians, porque a gente sempre morou nas imediações. Título eu comprei quando eu tinha 30 anos, quando os primeiros títulos que o Vicente e o Matheus lançaram, eu fui uma das primeiras a comprar. Mas eu frequento há mais ou menos uns 80 anos. Gente, eu cheguei aqui no clube porque eu casei com um corintiano roxo, roxo, que me fez vir para cá e ser corintiana também. Isso há mais ou menos 30 anos que aconteceu. E a minha história com o clube é muito boa, porque eu fiz muitas amizades, eu arranjei de ser assessora, eu trabalho aqui voluntário. Então, para mim, foi muito bom aqui o Corinthians. Cara, era 2001, 2002, eu era ainda moleque da base, comecei pela escolinha chute inicial e cheguei aqui para fazer o teste, como tinha na época lá. Joguei um pouquinho na base, mas os dois joelhos estouraram e não deu para continuar na carreira futebolística. Eu, em outubro, agora faço 20 anos de casa, então, para mim é um orgulho muito grande. Não fui um esportista, mas com certeza, depois que eu entrei para o departamento social, essa parte de eventos, contato com o sócio, foi 20 anos que não dá para resumir tão rápido assim. Mas, cara, a sensação é a melhor de todas. Olha, eu nunca frequentei outro clube, porque a gente mora nas imediações, então a gente vinha de domingo e ficava o dia inteiro. E depois tinha, à tarde, tinha música ao vivo, tinha um bailinho à tarde, que só ficava olhando na escadinha, porque eu era criança. Quando eu vim para cá, foi quando meus filhos casaram. Então, foi assim, foi uma terapia para mim. E dessa terapia, veio amigos, eu adoro ficar aqui, gosto muito, conheço pessoas, convivo com gente muito legal. É uma emoção muito grande, é muito, muito grande. Chega, é uma religião, acho que é mais do que uma religião, né? É tudo de bom. A sensação é a gente tentar fazer sempre o dever cumprido, porque a gente, a Corinthians, deu missão dada e missão feita. Então, a gente quer sempre proporcionar melhor para o sócio, fazer um negócio bacana, um evento marcante, aquilo que... Um evento é único, então ele tem que ser marcante na vida daquela pessoa, de uma forma que ela está sempre lembrando e sempre vivendo. E a gente que organiza, que está no backstage, a coisa mais maravilhosa do mundo é ver o sorriso da pessoa num evento. Cara, a gente vive aqui, né? A nossa casa, a gente vai para dormir, né? A gente vive o dia inteiro aqui no clube. Então, é muito bacana, é muito legal essa questão de... você envolve família, você acaba tendo uma segunda família todo dia aqui no clube. São as pessoas que vão e voltam, grandes amigos que a gente conquista. E, pô, só o Coningão já não tem o que falar, né? É de coração, com certeza. Olha, eu estou sempre feliz. Eu moro aqui, eu só não venho todo dia, porque eu não pratico esporte nenhum. Eu só venho aqui para ver samba e tomar cerveja. Eu tenho orgulho, eu não me escondo. Eu vivo com as máscaras do Corinthians. E, para ainda afirmar mais, eu mandei fazer uma tatuagem bem grande do São Jorge no meu ombro. É uma emoção muito grande fazer parte de tudo isso. Corinthians é... é tudo de bom que pode acontecer na minha vida. Veio para cá com família, trago meus netos. Meu neto treina futebol aqui. Gente, é muito bom. Corinthians é tudo de bom. Eu nunca imaginava que ia chegar em uma marca de 20 anos aqui. E, se Deus quiser, como vou se aposentar, com certeza que quero fazer muita coisa. Orgulho sensacional. Um departamento que eu gosto muito. A gente, na parte de sócios, eventos, a gente quer sempre fazer o melhor. Cara, o Corinthians é... o aniversário é dele, mas é aquele chavão, né, meu? A festa é nossa. Cara, é sensacional. É uma honra fazer parte desses 111 anos do Corinthians, dessa história. Nossa, parabéns a todo mundo e vai, Corinthians! É uma honra fazer parte desses 111 anos. Parabéns, Corinthians! E vai, Corinthians! Parabéns, Corinthians! Parabéns, Corinthians! Gostaria de ter frequentado os 111, mas deu para frequentar só 90. Parabéns, Corinthians! Vai, Corinthians!